Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Narratório da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje agora é uma OACP, Oficina de Crição de Personagens, e ela meio que faz tabela com outros vídeos. De vez em quando eu acabo fazendo vídeo que eu acabo ficando em bloco, não sei porquê. Sistemas interconecta e tal. Tipo, eu fiz vídeos sobre epistêmios, algumas relativas a horizontes epistêmicos ou preconceitos epistêmicos e outras coisas em relação a epistêmica. Eu não lembro quantos vídeos foram, sei, foram alguns, mas algumas OACPs. E eu tava vendo agora um tema que surgiu, que também linka um pouco com isso, com uma espécie de outro contraste pra epistêmica também. Mas não só na epistêmica, também no tema moral. E eu acho que também teve alguns vídeos que eu falei de epistêmica e moral também, que eu não considero diferente uma coisa da outra. Mas então, vídeo de agora, essa OACP aqui é sobre vaidade moral, vaidade epistêmica e vaidade intelectual. Na verdade dá pra fazer naquele esquema, vaidade e moral, epistêmica e intelectual, com a mesma estrutura. O que eu quero falar sobre vaidade, né? Primeiramente, vaidade é uma palavra interessante, que ela geralmente tem a ver com orgulho, tem a ver com a estima, mas também tem a ver com uma espécie de mesquinhez, de personalidade. Onde a partir do momento que você começa a moldar a sua personalidade, você começa a se auto-admirar. Então é uma coisa voltada pra si mesma. Não é tão próximo do egoísmo, porque egoísmo também é um sistema de proteção, mas é uma espécie de louvor. É um louvor sobre aquilo que você toma posse, em certo sentido. Então... É um pouco diferente dos outros tipos de coisas que são mais defensivas, sabe? Vaidade, ela é auto-referencial. Isso é uma característica complicada. Principalmente quando você tem vaidade moral. As pessoas quando defendem algum ponto moral, elas muitas vezes... Ou todo mundo defende algum ponto moral. O ponto central é o que se defende e como se defende. Mas muitas vezes se utiliza desse mecanismo, dessa formatação, dessa socialização de uma ideia. Ou de um conceito, ou de uma ordenação, ou de um preceito. Ou mesmo de uma obrigação, uma conduta intelectual ou prática. Como se essa conduta intelectual ou prática fosse também uma coisa de valor. Então, vaidade tem a ver com valor também. Então, quando você aloca o valor no seu intelecto, ou no seu comportamento. No seu modo que você procede. No modo como você age. Ou no modo como você pensa. Ou no modo como você entende as coisas. Geralmente é mais no processo e não na finalidade, a vaidade. No sentido de que você exercer um lado moral, você se sente rejuvenescido. E em certo ponto também você se torna pajeado. No sentido de que aquilo ali se torna uma identidade. Se torna algo que as pessoas reconhecem. E a partir do reconhecimento dessa característica. Essa característica para de ser usada no sentido de expressividade. De constituição da sua existência, do seu ego. E mais no sentido de pavoneamento do seu ego. E existe bastante isso. De você ter um lado moral. Mas para estar inserido dentro de um contexto de semelhantes. Ou que você concorde. E para ser aceito. E a partir dessa aceitabilidade. Você se sentir destacado de algum modo. Você se destacar pela defesa da sua moral. Então tem um processo onde ele para de ser altruísta. Onde a moral para de ser para com o outro. E se volta para si mesma. E aí ela se torna um processo vaidoso. Eu acho. Tem a ver aqueles sete pecados capitais. Não sei. Mas um deles é a vaidade. Que é um dos que são os piores. Segundo aquele filme do Seven, acho que é o pior. Não lembro. Mas. Acho que é. Mas de um modo ou de outro. Aí quando você tem uma vaidade. Que além da moralidade. Ela vai para o intelecto. E é mais comum ser a vaidade intelectual. E como eu falei. Intelecto. Tem muito a ver com a moral. Porque a expressividade do seu conhecimento. Ou como você se comporta. Como você enxerga o mundo. Ele para de ser algo explicativo. E começa a ser algo de dignificação de si mesmo. Onde você. Começa que nem édipo. A amar o seu próprio reflexo. Ou amar o seu próprio intelecto. Ou amar a sua própria expressividade epistêmica. Não necessariamente amar no sentido forte. Mas ter uma. Um protecionismo. Uma espécie de auto afirmação através disso. E pensando sobre essa perspectiva. Eu estava analisando indiretamente. Algumas pessoas que eu conheço. Várias na verdade. E tudo aquilo que inicialmente é uma espécie de. Afirmação de identidade. Para você se constituir como identidade. Para você aceitar entre o grupo. Em um certo momento. Ela começa a se destacar. E começa a ser uma espécie de rótulo. Uma espécie de estima. Um estigma às vezes. Que te denota como indivíduo. E que te torna aquilo que as pessoas reconhecem em você. E quando ela. Aquilo. Você percebe que isso é uma espécie de. De assinatura. Que as pessoas reconhecem em você. Dá uma corrompida. Uma corrompida feia. E aquela moral. Que por mais que ela possa ser correta. Adequada. Ela se torna um tanto quanto falsa. Eu diria. Um pouco hipócrita. Um pouco mais opaca. E. Por mais que ela esteja agindo. De maneira positiva. Muitas vezes. E mesmo as consequências. Podem ser positivas. A pessoa em si. É uma pessoa. Tanto quanto. Estranha. Sabe. E às vezes. Nem é percebido isso. Porque. Tem a vaidade de grupo. A vaidade de. Semelhantes. Você tem um grupo. Que tem a mesma afinidade moral. Ou a mesma afinidade intelectual. Isso acontece bastante na academia. Principalmente. Da onde eu venho. Uma coletividade de professores. Que cultuam. A mesma metodologia de leitura. E. Por eles serem. Pessoas que reconhecem. Certas. Características. Semelhanças. E todo mundo defende. Certo círculo de valores. Eles acabam. Usando isso. Tanto para afirmar a coletividade. Ou seja. Para defender aquilo. Que os nutriu. Como identidade. Para defender aquele norte. Que. Está organizando a vida deles. Quanto individualmente. No sentido de que. Eles também. Se apoiam junto. A essa coletividade. A essa. Esse senso comum. De grupo. Então. Tem uma vaidade interna. Nos núcleos. Acadêmicos. Principalmente. A gente percebe bastante. Isso acaba se reproduzindo. Também. Indiretamente. Nas pessoas. Que vão virando. Padawãs. Deles. Padawãs. A palavra certa. Orientandos. Que vão galgando. A carreira acadêmica. Também. Sendo na iniciação científica. Seja no mestrado. Doutorado. No pós doutorado. Tem muito. Orientando. Que. Por mais que tenha uma eloquência. Um domínio. Do conteúdo. É um domínio. Auto referente. Na expressão. Eu falo. Então. Eu tento evitar. De manter. Ou. Tentar manter. O ego. Sobre controle. Ou arrogância. Sobre controle. É quase inevitável. A gente. Se expressa. De maneira. Egóica. Mas. Em relação. A vaidade. Acho que. Eu consigo. Mas é. Tem que ter um esforço. Assim. Sai do controle. As coisas. Então. Não é uma questão. De apontar dedos. Eu já falei. Acho que. No outro vídeo. Que toda vez. Que você aponta. Onde você está apontando. Para o seu próprio reflexo. Mas. No sentido. De que. É interessante. Para personagens. Também. Pensar. A vaidade. Nos personagens. E o quanto. Ela se mixa. E se amalgama. E se transforma. E se metafor. Enfim. É metamorfa. E se. Co-origina. Co-origina não. É. Meio que se mixa. Mistura. Com outros elementos. Da personalidade. E eu vejo isso. Em alguns colegas. Também de blog. Não nos colegas de blog. Mas os colegas do servidor. Lá. Onde algumas pessoas. Até. Sem citar nomes. Não. No grupo do blog. É tranquilo. Na verdade. Na verdade. Mas. No outro servidor. Que eu participo. E tem uma pessoa. Em específico. Que é praticamente. A expressão disso. É a vaidade. É o ego. É a. É o édipo. Literalmente. Na prática. Até um pouco. Eu até tenho. Evito falar com ele. Porque. Não dá. É. Quando você tenta dialogar. A pessoa. Se engrandece. Porque. Ela. Ouvir a própria voz. Ou ela expressar. A própria opinião. Só para discordar de você. É uma vitória. Então. Não tem como vencer. Não que eu queira. Mas. Não tem como. Ter uma conversa. Equilibrada. Com esse tipo de pessoa. Porque a própria. O próprio ego dela. É a expressividade dela. Ela tem. Tanto. Tanto amor. Por si mesma. Que. Ela não. Ela usa você. Como objeto. Ela usa você. Como ferramenta. Você mesmo. Então. É dar palanque. Para essas pessoas. Então. Não vale a pena conversar. Tem pessoas que são assim. Então. O diálogo fica. Improdutivo. É. E a pessoa é imutável. A pessoa não quer dialogar. Ela quer. Ela quer meio que. Se auto. Sei lá. Agradar. Né. Uma espécie de. Masturbação. Outras. De certo modo. Mas tem isso. Então. Então. A vaidade. Tem muito a ver com a moral. Muitas vezes. Como a corruptela da moral. Da defesa da moral. Coletivamente. Tem muito a ver com a defesa do intelecto. De um processo de entendimento de mundo. De um processo de reflexão sobre o mundo. Ou de abordagens de ferramentas intelectuais. De compreensão sobre o mundo. Ou seja. É. Lastros culturais. Lastros de conhecimento mesmo. Onde. Aquilo que é. De posse. Da sua posse. Porque você se tornou. Um herdeiro da cultura. Um herdeiro da episteme. Um herdeiro do conhecimento. Que os anteriores te ensinaram. E você usa. Esse conhecimento. Como uma espécie de auto. É. Apresentação. Autopromoção. Muitas vezes. Então. A vaidade. É uma coisa muito presente. Acho que tem outras pessoas. Que falam disso também. Talvez o carnal. Não sei. Mas. É uma coisa constante. E eu. Quando percebo. Que a pessoa é vaidosa. Eu não consigo. Lidar muito bem. É. Acho que eu tenho esse problema. Mas. É mais para levantar o tema. Talvez. E para linkar esse tema. Com outros temas. Que. Junto a outros elementos. De uma personalidade. Principalmente. No sistema epistêmico. Sistema de. Aprimoramento. De. É. Em certo sentido. De. Promoção. E aculturação. Do outro. Ou seja. Assimilação. Do outro. Em certo sentido. De ensino mesmo. De ensinar o outro. De. De. Adestrar. Ou de. Guiar o outro. Intelectualmente. E. Na área de conhecimento epistêmico. Conhecimento de. Dos. Lastros. Mínimos. Do que a gente considera. Como. Que é. Compreensão. E entendimento. Sobre as coisas. Da realidade. Então. É mais ou menos. Essa ideia. Para pensar. A episteme. Vaidosa. E a episteme. Vaidosa. Ela não necessariamente. Está errada. Sabe. Ela pode ser uma episteme. Correta. Pode ser uma episteme. Válida. É. No sentido. De ser. A vigente. Na sociedade. Mas. Ela é utilizada. De maneira. Que eu não gosto. É. Eu realmente não gosto. Eu não gosto mesmo. Acho que. Dentre os pecados capitais. É um dos que mais. Me incomodam. Tem alguns. Que são tudo bem. Vai. Você até. Entende. Algumas coisas. Relativo. A luxúria. A gula. Ou a ganância. Acho que ganância. É um desses. Tem que lembrar. Dos set. Pecados capitais. No Natsuma. No Taizai. Tem a preguiça. A preguiça. É até respeitável. Em certo sentido. Ah. Tem alguns outros ali. Mas. Eu não sei de todos. Mas. De um modo ou de outro. Realmente. A. Vaidade. É um. Tanto. Quanto. Desprezível. Eu acho. Mas. Elencando isso. Com. Com. Essa visão. Bem. Era essa. A ideia. De fazer essa OCP. Trabalhar um pouco. Sobre. A elaboração. Assim. Inicial. Eu. Não aprofundei aqui. Nem nada. Sobre a vaidade. Num campo. Do conhecimento. Do conhecimento. E. O quanto. Ela é. Um tanto. Quanto. Perniciosa. Eu diria. E é. E ela. É muito frequente. Extremamente frequente. É quase uma herança. Assim. Você herde ela. Com uma facilidade. Absurda. É. É complicado. Pra caramba. É. Quase como se fosse uma necessidade. Você ser vaidoso. Quando você. Adquire um status. Ou adquire. Uma vinculação. Ou. Um diploma. Ou. Alguma coisa. Que te identifique. E que. Dê. De fato. Uma hierarquia. Ou como se. Conseguisse comprovar. Que você. É hierarquicamente. Alguma coisa. E subir no palanque. Sabe. Então. É muito comum. É muito comum. Mesmo. Em todas as áreas. Todas as áreas. E é isso. Às vezes. Até o estudo. Se torna vaidoso. Adquirir o conhecimento. Perde o valor. Em si mesmo. Mas se torna. De novo. Uma manutenção. É. Uma. Uma alimentação. Uma retroalimentação. Desse mecanismo. E é bizarro. É bem bizarro. Mas é isso aí. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Quem me ouviu. E essa foi a OCP. Pensem em personagens também. Né. Em personagens vaidosos. É uma gama de. De. De profundidade. De interação. Muito grande. É muito interessante mesmo. Ter personagens vaidosos. Observem pessoas ao redor. Vejam. Como elas agem. E como elas expressam a si mesmas. Nesses mecanismos de defesa. Adquiridos. Principalmente. Nos morais. E nos epistêmicos. Mas tem outros também. É. Interessantes. Que você pode. Alavancar a análise. É. Mas é útil. Muito útil. Para um estudo. E. Para tentar. Não. Não cair. Também. Nesse tipo de. De situação. Lógico. Também. Tem a vaidade. Da aparência. Além da vaidade. Eu fiquei. Na mais. Na mais. Na cognitiva. Mas tem a vaidade própria. E essa. Descarada. E você vê muito. Por exemplo. No Instagram. No Tinder. E nesses aplicativos. Onde a autoimagem. É. O seu. Ganha pão. Ou você vende a si mesmo. Como algo. A ser cultuado. Principalmente. E aí. É um machismo. Do caralho. Da minha parte. Mas. É uma cultura. Muito vigente. Atualmente. Das mulheres. Principalmente. As que têm. Corpos. Adequados. Para o sistema. De beleza estética. De se auto promoverem. É. Fisicamente. E elas são. Consumidas sim. Porque o mundo. É machista. E patriarcal. E. De certo modo. Por mais. Que tenha um movimento. Contrário. E aí. É um outro assunto. Mais um movimento. Contrário. De resistência. Ao patriarcalismo. E ao machismo. Muitas vezes. As mulheres. Alimentam. Esse tipo de mecanismo. Indiretamente. E diretamente. Ao promover. A. Elas se tornarem. É. Telas né. Elas se tornarem. Destaque. Propositalmente. Geralmente. Por vontade própria. E quererem ser louvadas. Elas. E. Uma das características. Que da autoestima. Para elas. E da dignidade. Para elas. Acaba sendo a aparência física. Por motivos sociais. E. Psicológicos. Complexos. E nada. Superficiais mesmo. Então. Pode ser uma tolice. Também. Não aprofundar esse debate. E tem que ser aprofundado. Mas uma coisa comum. Também. A vaidade. É da forma. A vaidade. Da matéria. Das posses. Também. Além da. Tem a ostentação. A vaidade pela. Como eu falei. Você pode ter uma posse moral. Estava mais no cognitivo. Mas. Você pode ter uma posse. De carro. De casa. É a vaidade dos ricos. A vaidade da classe alta. Classe média alta. E. A mediocridade da classe média alta. Que. Menospreza. E agride. Todas as outras pessoas. Usando a sua vaidade. Como uma ferramenta. E. Falando disso. Dá para perceber. Que é um pecado capital. Terrível mesmo. Acho que eu concordo. Com o filme. Do Seven. É. É difícil. Mas. Enfim. Acabar por aqui. Obrigado por me ouvirem pessoal. E acabei estendendo mais uns minutos. Falando de outros modos de vaidade. Mas. Essa é a ideia. O título ainda vai ser. De vaidade moral. Epistêmica. Intelectual. Mas aí. Falou pessoal. Tchau. Tchau.